Atenção, muita atenção meus amigos, está disponível aí no Rancho Santa Luzia, nosso amigo Geovã, 20 bezerros nelórios de qualidade, ó Já pode entrar em contato com o Geovã e antecipar suas compras, eu passei o bezerro aí, comprar uma junta, comprar mais, né, são 20 bezerros, você pode comprar os 10 e comprar tudo Telefone do Geovã na área 88 é o 9753 7650, são 20 bezerros de qualidade E aqui meus amigos, aproveitar uma oportunidade, temos também essa junta de nuviote aí, lindona, nosso amigo Ivan O Ivan mora lá no Sítio Pimentreira, próximo ao loteamento Bom Jesus, ele está com essa junta de nuviote bonita aí, né, lote de qualidade aí Está pedindo apenas 5.500 O número do Ivan aí é o 9698-2703 Repetindo aí, 9698-2703, a gente tem contato com o Ivan, que está vindo essa junta de nelórios aí, muito linda A gente tem contato com ele aí, de repente sai negócio, tá certo? Muito bom, carote do rapaz, ele mora lá no Sítio Pimentreira, em São Bendito, próximo ao loteamento Bom Jesus Está certo? Para dar oportunidade aí, compartilha o vídeo com os amigos, deixa um like aí, um comentário se possível Tá certo? Obrigado.